Portugal não passou à fase final do Festival da Eurovisão, mas o nosso país esteve representado pela Escola Cunha Rivara da Rei Olos, tendo conquistado o quinto lugar no projeto School of Vision 2014, um projeto baseado no formato do Festival da Canção. De acordo com a professora coordenadora, Carla Sampaio da Silva, que participou neste projeto em colaboração com o professor de Educação Musical, Inácio Freire, a obtenção deste lugar, entre 30 países europeus concorrentes, deixou todos os envolvidos ainda mais motivados para em 2015 vencerem. A música Está Dentro de Ti é do compositor aborense João Cágado e foi interpretada por alunos das turmas do segundo ciclo da Escola da Rei Olos. A música Está Dentro de Ti é do compositor aborense João Cágado e foi interpretada por alunos das turmas do Brasil. Para além de ser um meio de divulgação da cultura portuguesa, o vídeo e a canção pretendem ainda passar a mensagem de que as pessoas têm que se esforçar e acreditar que são capazes de conseguir alcançar os seus objetivos. Está Dentro de Ti. Está Dentro de Ti. Está Dentro de Ti. Está Dentro de Ti.